Uuuuuh 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 Fala galera estéreo aqui no vídeo de hoje mais um vídeo de Rocket League no canal e apostar Forza Horizon 2 vou deixar o Forza Horizon 2 pra amanhã tá porque vocês tem que ver essa parte de Rocket League estéreo carregou então deixa seu like tamo junto valeu falou vai agora hein vamo ganhar essa vai demorou vamo ganhar essa nem sabe o time não mas quero que o meu time ganha tá dando até conexão interrompida pra mim velho azul ah eu cavaco e quem isso eu e Michael e Zero vambora vou na bola agora depois vamos pra defesa vem que vem vem que vem vem que vem esse cara ai mano tirei vai Mgypt vai Mikum vai Mikom dóaa Eu passo! Boa! Boa, Cavaco! Equilibrei, desequilibrou! Tirei, vamos embora! Opa, desculpa, não! Quase pra fila! Tirei! Tirei! Vai zero, vai zero! Boa! Bora, 1 a 0, time masculino! Quero ver pressão! Quero botar na frente, correr pela ponta direita e ligou a ponta direita e saiu correndo! Bota esquerda! Boa! Corrige 1 a 0 do nosso time não! Portada! Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando! Vai, 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 vai! Boa, Michael! Boa, Michael! Caralho, Rafael! Deus me livre! Sai daqui! Sai daqui! Bota um bote aqui! O carro do Cavaco já tá amassado! Que isso, Rafael? Eu não entendi o que eu pulei não, cara! Eu não entendi o que eu pulei! Por que você pulei? Eu não entendi o que eu pulei! Não entendi o que eu pulei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É a bola, meu Deus! Boa! Agora, hein! Agora, hein! É tu, é tua, Michael! Errou o cabeçante! Ai, não! Não! Boa, estéreo! Não, 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 não! Tira! Tira! Olha que não tira! Eu ia fazer mais um! Vai cá! Vai, 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 vai! Vira! Ah! Tirei! Boa, zero! Boa, zero! Olha que golaço! Que golaço! Que golaço! Vai, tu! Vai lá pra frente! Tira! Tira! Tira, mano! Não! Eita! A bola tá cheia de gol! Tá cheia de gol! Tá querendo, tá querendo! Me batendo! Me batendo! Boa! É isso! Vai cruzamento na área! Vambora, vambora! Eita! Vamos lá! Vamos, Rafael! Não! É isso! Vamos meter o boi! Boa! Cadê o coala, velho? Que não vai pro gola! Cadê o coala, velho? Camisa 10! Camisa 10! Camisa 10! Camisa 10! Camisa 10! Vai! Vai! Camisa 10! Agora eu tô aqui atrás! Com o cavaco! Pensei que o cavaco! É! Com o cavaco! Com o cavaco! É! Olha o boom! Nossa! Estava te dando! Boa, Rafael. Sabia? Essas perioletas já são combáticas. O zero está malandrão lá dentro do gol. Eu vi. Mais zero, mais zero. É tua, zero. É tua, zero. É tua, zero. É tua, zero. Caralho. Eu me batei no rosto aqui. Boa, Michael. 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 O coala passou que nem uma flecha que ganhou. Não, o coala está igual um bote na partida. Você não viu o coala na partida. Com a camisa 10. Mãe. Camisa 10. Com o coala. Vai da banheira arrumada. Vai ropar o Paulo de Bento Ribeiro. Aí, ó. O meu posto já está todo bom. Colado. Bora, bora. Pro gol, pro gol, pro gol. Vai, Michael. Isso. Isso. Vai, Michael. Boa, Michael. Boa, Michael. Boa, Michael. Aí, aí. Depois eu que sou o bote. Olha o que eles fizeram. Cinco. Cabem mais. Cabem mais. Cabem mais. Tem que ver. Eu só fui lá para confirmar, ó. Boa. Boa na bola. Boa na bola, hein. Vai lá, vai lá. Zero. Vai, 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 vai. Boa. A botezão do carro. Aí, mandei. Mandei, vai meio brulho. Prisão de ventre ganha o prêmio. Ih, vai. Bolaço. Não, não. Boa. Boa. Até que vim, Koala. Só eu que passei defesa aqui. Mentira. Já recebi uns 30 termos de defesa aqui. Ponto. Tirei. Mais um. Ah, me explodiram. O que foi? Zero. Vem, time. Vem, time. Vem, time. Tirei mais uma. Boa, Koala. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Não, não é aqui, né, capa? Boa, time. Boa, time. Ah, que isso, capa. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Lá em cima, moleque. Piranha. Vai segurando. Essa merece até comemoração. Ih, comemorou mesmo, mano. Boa, mano. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo o vídeo já. Tá pelado? Se eu tô pelado, vamos ver esse vídeo não. Quem vem de trás? Vai conferir. 7x0. 7x0. Vambora. A gente tem que fazer um verca, o carvel Brasil pelo menos. É dez ou dois? Tem que fazer um. Então, dez ou um. Eu falei oito. Vambora. Mano, meu carro tá com problema de motor. Carro 1.0, pô. Contou como chegou, tô tirado, pô. Pô, deu água. Eita, bateu, bateu, bateu. Ah, zero. Meu Deus. Tira, 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 tira. Só bola não, tá? A bola é redonda. Vai, Mike. Boa, Mike. Cuidado com a bola, hein, velho. Nossa. Eita, moleque. Tá no ângulo. O que é isso? Tá no oitavo. Escusamento, bateu, 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 pô. Quer até ter o Colombo. Ó, eu dedico para os cinco gols para a gente medir. Tão vendo o vídeo. Hum. Tem que ter um monte. Tô com lag, tô com lag. Vou fazer mais um gol. Vai, 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 vai. Vamos fechar 10. Vamos fechar 10. Vai! Pomba, meu caminho tombou e não quero tombar. Ô, Rafael, viado. Se vocês fizerem ideia, eu faço um vídeo de cueca para o meu canal. Só é eu que tá montando. Ah, é? Agora com cinco segundos você fala isso, né? Mas é claro. E nove. Que isso? Mano, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.